Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês, mais episódio de Black Myth, o Kong. Estamos aqui na trilha nevada, é esse o nome? Exatamente. Vamos no desenvolvimento. E... Vamos aqui. Eu quero ir... Na imobilização. Eu já despertei esse, né? Recupere um valor médio de mana ao quebrar a imobilização. Isso aqui é bom, hein, cara? Mas... Ao carregar esquivas perfeitas, não. Eu vou colocar... Um ataque. Mais dois de ataque aqui, pronto. Ficar com um ataque poderosíssimo. Espero, né? Bora descer aqui pra ver se eu não deixei nada mais aqui, ó. Pra trás. Não. Não. Sempre pensa que... Tem algo. Mas muito bem. Tem a evolução aqui. Muito bom. Tem um... Tem uma ponte aqui. Tem uma ponte aqui. Tem uma subida aqui. Vamos primeiro... Na subida. E depois a gente vai descendo, né? O que será? Aqui tem uns perdíveis e... Eu tenho medo que... Eu venha... Perder. Realmente. Ué, tem outro? Outro lá pra cima? Outro descanso? Onde que tá isso? Aqui tem outro. Deve ter um boss ali, hein? Pra cima. Vamos primeiro... Descansar tudo aqui. Pra marcar o ponto. Vamos pro... Primeiro, primeiro. Ó, ali, ó. Primeiro verificar o que temos... O que temos por aqui. É só... Tem um ali, ó. Só com dois dá pra... Derrotá-los. Olha isso. Aqui, aqui, aqui. Nada. Vamos pra esse lado. Aqui não tem nenhum. Acho que já passei por aqui, já... Peguei as volições... Que eu vim dali, né? Não dá pra ir. Vamos pra esse lado direto. Quer uma subida? O pior que é. Mas não pra cá. Tome. Ali tem outro. Será que aqui tem uma cachoeira de um... Um long? Talvez... Seja aqui. Aquele que tá de costa ali. Tem um no meio. Ah, não. Tem dois, ó. Vamos ver se tem algum dragão por aqui, né? Se tem uma cachoeira aqui que sempre... Sempre que tem uma cachoeira, tem... O longzinho. O dragão. Só se o dragão daqui... Foi aquele dragão branco. Branco lá que a gente enfrentou logo no... No momento em que a gente chegou aqui no terceiro capítulo. Só pegar as volições... Que é muito bom. Eu ouvi alguma coisa. Alguém aqui. Não tinha visto esse bicho aí, não. Pro lado de cá. Ali eu fui, né? Tô vendo movimento pra ali. Aqui tem parede. Ó. Ó. Ui. Calma aí, seu menino Nossa Caramba, meu Vamos lá, galera Cheguei de novo Esse bicho aqui é mortífero, hein, cara Por cima dele aqui Ah Aê Quem que tá atacando? Ah, olha só Foi Nossa Eita, nós Quem é você? Ok Antes de subir Continuar subindo aqui Bora dar mais uma olhada Pra este lado Ah, você aí, ó Foi Dá pra subir por aqui Por aqui não Nem dá pra ir Também pra cá Tem mais uma plantinha daquela Pérola É isso O que mais que nós temos? Enfim Creio que seja isso Ó Tem mais uma avoliçãozinha pra cá Subir E onde é que isso vai nos levar? Vamos lá Ah, tá de sacanagem Ginseng Ginseng envelhecido Volição Pra cá Creio que seja isso Bora subir Hum Ah, cara Ah, esse aqui é um espírito Ah Cara, não tá do nada certo Não Eita, eita Pega aí Pega aí Cadê? Foi Aê Mais um espírito Esse espírito aqui é forte É forte, hein Cara Ele imita falcão Foi Tô bem Tomar um cuidadinho aqui De olhar tudo Ver que todos Estão devidamente Quebrados Pra não ter confusão E aqui temos Outra ponte Bem abertinha, hein Tomei Tomei na lata Que mais, que mais Fica aí Aê Aê Vamos lá Nó do vazio É mais o sangue Do touro de ferro Outra plantinha Pira celestial Isso aqui O que mais O que mais? Oi O que mais pode Pode ter Tem A caída aqui Será que Não, né Tô voltando Não, não é possível Tô dando a volta Não, né Pô, ali pra cima Pro lado Direito Aqui Não, não dá pra ir Cheio de parede Mesmo Falsa Parede invisível Eu acho que eu voltei Voltei exatamente Pra onde estávamos A entrada aqui Bora lá De novo aquele macacão De novo aquele macacão lá Eu não poderia ser De novo De novo Beleza Beleza Eita, nois! Nossa, que golpe foi esse aí cara, que eu nem vi! Tá, antes de ir nele lá, deixa eu voltar porque tem uma ponte ali, quem sabe tem outro boss lá, anterior né? A trilha nevada, ou é fora aqui, não, é na trilha nevada mesmo, bora lá! Beleza, que é nessa ponte aqui, vamos ver onde ela vai nos levar, a gente já sabe que tem um boss ali, de novo aquele macacão, mais uma pérola. Pra esse lado de cá tem uma avolição ali que eu tô vendo. Maravilha! Muita neve, muita neve! Vou pegar essa avolição aqui que é boa, fácil! Muito bem, olhar ao redor! Não sei se dá pra cair aqui né, acho que não! Não tem nada! Uma torre ali... E... Nada! O que será, o que será? Tem uma portinha... É, vamos ver o que é que tem pra cá, ó! Ah! A entrada do long pra cá! Não é isso? Eu acho que pelo espaço aqui, ao invés da gente entrar, ele vai sair... Não sei o que é... Não sei o que é... Vamos ver... Ir... Onde é que eu cheguei? Que loucura! Já tem bem aqui, ó! O grande pagode! Haha! Tem o pagode inferior, o superior e o grande pagode agora! Nada aqui! É uma pílulazinha! Pela esquerda primeiro! Dá pra cair aqui? Não! Tá bom! Ai, ai, ai! O que teremos? É só pra cima mesmo! Ih! Não entendi! Não entendi! Será que aqui, ó... É o lugar pra gente colocar o item que a gente não pegou? Não sei, cara! Esse é o problema! Esse é o problema! Não dá pra saber! Aqui não tem! Não tem nada! Pelo menos por aqui, ó! Entendeu a minha preocupação agora? A preocupação é essa! Não ter pegado um item! Faltou um item pra eu pegar! Pra me levar pra algum lugar! Então, bora lá! Vamos viajar! Lá no Templo de Proteção! Vamos lá! Segunda tentativa, então! Ah! O cara estava no chão... Ah, ainda perdi ainda! Aê! Eita! Aê! Aí Ah não Vai morrer Pronto Não morreu né Foi derrotado Pela segunda vez Ah, mantém meu amigo Sente comigo um pouco Darkford Deveosa natureza Cumprir aquele guai Não é uma tarefa simples Você tem algumas habilidades Mas essa terra Bites com calma Lá 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 Anel de Fogo Um círculo ardente desenhado pelo bastão fornece recuperação rápida dentro dele. Muito bom. E é pra cá? Não. Então é pra cá. Baú. Sangue de touro. 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 Sim. Segue. Segui Quem vem? Quem vem? Campanula flamejante O que mais? Oh! Perdi Segui Segui Esco Coz O que? Abrel! Why so stubborn? Keep at it, you could melt into blood and fuss. Darling, come on! It's perfectly cool in here. Join me inside, if I'm being beyond practice, will you? Such humor, Admiral. Let go of your stubbornness and I could request Master to set you free. Then I'd be open to joining you. Oh, I don't deserve you. That old bastard has really made good use of Wukong's relic. Even you, a celestial courtier, bend to his will. Yet my ears tell me that the destined one has stopped the money will. Pity. Reckon it won't be your master who unlocks these metals eventually. These gold symbols are made by our grand master. And you think a puny monkey can go beyond that? I'm going to be your master. I don't want to be your master. I'm going to be your master. Você, você está atrapalhando a Tartaruga, General! Como você poderia saber que ele está aqui embaixo? Tartaruga? Snake? Quem importa? Eu acabei de um espelho de monque, que parecia o suficiente para eu ouvir bem-vindo! Estrela Kandim! Ele mantém você dentro da Pagoda, para o seu próprio bom! Que desgrateável! Evidentemente, você não merece a ecstasy do Novo Oeste! Ai, ai, ai! Tremor Forge Thunder! Cabeça-se! 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 E pular! E pular! Abandonem seu sentimento de justiça e eu preciso de você! Isso! Espeľaja! Passa, um painel! Vamos! Isso! Não! Espoken! Cable! Calma-se. Vai! Isso! Oh, cara! Como uma ferramenta como uma ferramenta. Minha palavra está me ensinada. Agora que minha persuasão falte, você vai voltar para a Cagoda e se tornará de novo. As luares estão escutando e churram em sombra! Ah, cara, o que é isso? Beleza, pessoal. Vamos lá. Já morri, acho que umas quatro vezes para ela. Coloquei a máscara do Javali. Que por um curto período, após usar o Porongo, aumenta um pouco o ataque. Então, toda vez que eu uso o Porongo, ele aumenta um pouco o meu ataque, o que é excelente, né? Aí, se eu não usar o Porongo, ele tira um pouco do meu ataque, mas sempre em luta de boss eu vou estar utilizando. Aí. Vamos aí. Vamos lá. Não, não. Sai! Tome! Vai se transformar agora, né? Vai se transformar agora, né? Ai, mentira! Vai! Isso! Quase que me pega! Não! Não! Ah, cara! Vai! Pega aí! Isso! Pega aí! Pega aí! De novo? Caramba Tome Vai Tome Aí, Estrela Kandim, derrotada Master é certo Monkeys are set in their ways Still though You'll never crack the gold symbol Da cabo dela aí, ô macaco Hmm Nova arma? Eita! Hum! Hum, vai cair. Pensei que era grandão, né? Pequenininho. Pensei que era grandão. Posso voltar? Não, tem que seguir ele. Pérola de long. Então tá aí, ó. Pérola de long, ela é que era o long, né? Daqui, no caso. O que foi? Pra cá. Eita, tem um bocado aqui. Tá. Então posso voltar ali e descansar. Ah, eu não acredito. Aí a gente continua a exploração no próximo episódio. Primeiro long, terceiro long no caso, está eliminado. Conseguimos a pérola de long. E cadê? O lugar de descanso está aqui. Tcherto, galera. Então é isso. Vou ficar... Pode criar o quê? Pode criar arma. 70 mais 6%. Eu vou criar isso aqui. Bem interessante. 70. Talvez até tivesse me ajudado com ela aí. Não sei. Armadura. Tem algumas armaduras novas aí. Reduz imensamente. Olha a duração do choque. Aumenta um pouco o dano de trovão. Bom. Nossa cajada agora é de trovão. Escamas de long. É isso. Aumenta muito a duração dos efeitos medicinais. Ao consumir tônicos, concede bastante o foco. Tá. Por enquanto não. Ok. Então é isso, galera. Olha só como é que tá os personagens aí. No próximo vídeo a gente continua. Vou tirar aqui porque eu vou usar mais quando tiver com o chefe. Tcherto. Muito obrigado por ter assistido. Mais dois bosses nesse aqui. Mais dois bosses derrotados. Mais um long. Um dragão. E por favor, peço pra você. Deixa o like. Compartilha nas redes sociais que você tiver. Deixa o comentário. Não se esquece. Se inscreve no canal. Aciona o sininho. E eu volto com vocês no próximo episódio. Até lá. Falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto